No vídeo de hoje eu vou fazer algo que eu precisava fazer há muito tempo, porém eu não fiz, exatamente, vou comer e despertar uma fruta, o que eu não fiz não é nem comer ela, eu acho que eu já comi e já masterizei ela, não sei se por completo, porém eu nunca despertei ela, já despertei porém na minha outra conta de espadachim, porém eu quero despertar nessa, pra também conseguir minha poda V2, já deixei aqui pra ela aqui, pra quando eu for despertá-la por completa, eu também consegui despertar minha poda V2, eu espero que seja assim que aconteça né, se não for eu vou ficar um pouquinho triste. Mas é que você vem aqui, come ela rapidão, adeus fruta do Luffy, calma aí, pronto, já estou aqui com ela, e eu não tenho ela completamente masterizada. Eu fiquei aqui upando durante um tempinho nesses NPCs aqui ó, upando, pegando maestria e finalmente consegui pegar as 250 de maestria necessário pra liberarmos a última habilidade, antes de despertar a nossa Rumble, então bora lá deixar ela aqui, que sinceramente eu não me lembro, mas eu acho que vai ser um mega trovão. Eita, pro Lomela, mega bolha gigante, dá dano isso daqui, já cheguei aqui e liberei, porém eu ia pagar, mas o Alkid acabou de falar que também já tinha pago, então eu só vou ficar aqui ó, eu só vou entrar. Ui, entrou mais uma pessoa, tem o Alkid, quem é outra pessoa? Faça-me, mas ele tá de Rumble também? Não, tá de Doggy, ué. Finalmente já chegamos na última ilha e vai ser bem fácil aqui, eu espero que seja no caso né, vou tentar ajudar o máximo que der, mas eu acho que não vou conseguir ajudar tanto assim, mas vou tacar tudo aqui agora, vou tacar tudo, já vou tacar tudo. Ó Tomy, Tomy, vai ser um golpe atrás do outro. Ave Maria, vem, cadê o próximo? Ah, não consegui mais usar a próxima habilidade. Ah, vai ser bem fácil até com um Adougue e uma Buda, aqui ó, easy game, easy game, calma aí. Cara, o pior é que não dá pra ver nada, nada. Eu não sei como eles estão conseguindo fazer isso. E pra vocês deve estar o que? Travando que só é chuchu. Aqui a mãe tá quase, acertei pelo menos. Ah, o boss ainda tá vivo, ó, pegando no combo. Ah não, o boss já foi de base. Ah, então só falta esse daqui? Acabou? Esse daqui é o último? Acabou-se, acabou. Vamos despertar primeiro, vamos despertar primeiro. Ah não, ainda tem lá em cima aqui. Minha expectativa agora foi tudo embora. Aqui, agora vai. Agora vai. Agora vai. E despertamos a primeira habilidade e ainda ganhamos mil de fragmentos. Só como bônus, né? Porque aqui o fragmento vai tudo embora. Mas aqui, bora acender agora, acender. Eu acho que vai ser só 500, né? Ainda bem que é só 500. É só usei. Eita vé Maria, tô longe, viu, da raid. Mas aqui, bora testar primeiro, que é a Beixa Elétrica. E Tomy, tá um dragãozão do brabo. Já estamos aqui na última raid. Sinceramente, vai dar uma travadinha pra vocês. Porém, eu não queria abaixar a qualidade. Por quê, Nifas? Porque se eu abaixar, depois vai ficar ruim pra eu mostrar as habilidades pra vocês. Eu ainda não testei, apesar que eu já vi alguma vez. Porém, eu não lembro. Então aqui, bora logo terminar. Já estamos na última das últimas. E já vamos fazer o quê também? Despertar nossa Palio V2. Finalmente! Se eu não me engano, é só você ter a... A Rumble totalmente despertada. Então vamos aqui, ó. Calma aí. Derrota esse daqui. Derrotei. Vem aqui, já derrota o próximo. Ave Maria, eu tô sem vida. Calma aí, deixa com eles. Deixa com eles. Aqui tá de Buda, o outro tá de Doug. Vai ser bem mais fácil do que eu ficar aqui, ó. E é esse daqui que a gente vai liberar hoje, ó. Esse daqui, que é o único que falta agora, no caso, né? E ali, ó. Quase que finalizei o boss ainda, viu? Quase, quase, quase. E aqui, ó. Esse daqui é o último? Não, acho que esse daqui é o último. E finalmente podemos dizer que eu... E eu despertei a nossa Doug, ó. Nossa Rumble. E finalmente podemos acender. Uma coisa triste é que eu... Aqui vai ser bem provável que vai ser... É... 5 mil fragmentos. E eu tô com 15. Então eu vou ficar só com 10. É... Ah, Nicolas, é muito. É, mas ao mesmo tempo é pouco. E aqui, é. Eu masterizei ela por completo agora. Finalmente! E a nossa Palio V2... Calma aí, ué. Polio V2. Já era pra estar a Polio V2 aqui também. Calma aí, cadê? Não, 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 não. É pra estar aqui em cima. Era pra estar do lado dessa. Ué, vou perguntar o Alkit porque eu não consegui ela. Talvez eu precisei fazer mais uma raid ainda. Mas finalmente conseguimos o masterizar... Despertar ela por completo. Porque masterizar a gente já tinha masterizado. Mas aqui, ó. A besta elétrica a gente já tinha testado. Agora, Tempestade, que é o próximo aqui, ó. Tempestade. Uou! Caraca, essa... Caraca, é muito grande a área disso. O julgamento celestial. Tá bom, ali. Ó, legal. Mas a diferença é que antes era um... Era um circulozinho. E agora é só um monte de raio caindo. É, a animação mudou. A animação mudou. Vai, ficou mais legalzinho. Tem um teletransporte ainda que eu tinha esquecido. Porém, um teletransporte eu ainda me lembro. É a mesma coisa do... É, sem estar despertado. Porém, eu vou ter três cargas. É só isso. Dela eu ainda me lembro. Certinho, perfeitamente. E a outra, aqui é o V. O último. Que só tava aquela bolhona gigante. E bora ver o que vai fazer agora. Então aqui, ó. Segurei. Uh! Ah, é a mesma bolha. Só que agora é bem maior. E dá bem mais dano. Ou não. Dá o mesmo dano? Ah, sei lá. Mas, cara. É uma furta muito forte. Eu vou tentar caçar bounce com ela também. Vou tentar prender alguns combos. Porém, em geral, já conseguimos fazer o que... Deveríamos conseguir. Porém, não conseguimos fazer tudo que eu ainda queria. Como assim, Lucas? Ainda falta a nossa pó de V2. Que eu ainda nem entendi porque eu não peguei ela. Pelo que eu conversei aqui com a Okji. Eu preciso ter a Rumble completamente despertada. E a gente já tem. Porém, eu também preciso ter a Polly V1 com 180 de maestria. E ela está com zerada. Zerada, zerada, zerada. Então, eu não vou masterizar ela no vídeo de hoje. Não vou fazer tudo no vídeo de hoje. Porém, vou trazer um vídeo pra ela. Vou masterizar ela por completo. Conseguir a Polly V2. E talvez eu até trago meio que um vídeo. Não um vídeo. Junto com a Polly V2, eu trago uma maneira de despertar qualquer fruta. Sem precisar fazer a raid. Ah, Lucas. Eu não acho legal. Eu acho mais legal você fazer a raid. Porém, também tem como fazer sem. Se vocês quiserem também, eu posso tentar mostrar. Não é nada coisa do outro mundo. É bem fácil, na verdade. Mas aqui, ó. Eu vou... Estou indo atrás no caso de todas as espadas do jogo. Eu acho que agora só faltar a Triple Katana. A Duo Katana. A Yoru. Mas a Yoru é pago. E a Polly V2. Eu acho que tirando essas, eu já consegui todas. Então, estou indo atrás da espada do Zoro também. Mas vai ser um pouco mais complicado. Porque ela aparece de instante em instante. Então, para mim, acaba complicando. Eu é com esse daqui que eu falo? Sinceramente, eu não sei nem com qual eu tenho que falar aqui. Eu acho que é com esse daqui, ó. É esse? Então, o que foi? Você saber que eu vou fazendo o Beste do Mar pode dropar acessórios e raramente eu vou... Ah, não. Isso daqui é outra coisa. É esse daqui do meu, então? Cara, eu nem sei. E aí, guerreiro? Você deseja... Ah, sim, 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 sim. Alguns piratas dizem ter vê-lo visto semana passada aos próximos das ilhas. Volta mais tarde. Ah, ele não spawnou ainda. Eu mei o Alkid aqui para entrar um PVPzinho rápido, do fácil, do baixo. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho, ó. Ele já vai contar, ó. O Ave Maria. Ele quer brincar. Ele quer brincar. Ó, Tom. Ih, errei. Nossa, sério, eu vou ser humilhado aqui pelo Alkid. Bem provável, viu? Bem, 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 bem provável mesmo. Aqui, ó. Mas pegou esse? Pegou. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Calma aí. Tá, isso daqui eu imaginei que não iria pegar. Ah, então calma que eu preciso acertar mais um. Eu preciso acertar mais um. Ah, só para deixar algo bem claro. Eu acho que a gente está pelo Coliseu. Então é bem provável que a gente não perca a Bounty, viu? Só para deixar isso bem claro para vocês. Aqui, ó. Calma aí. A gente está com aliado? Ah, não. Ele tirou. Ainda bem. Foi esperto. Se dependesse de mim, estaria com aliado até agora. Cadê? Nossa senhora. Acertei ele. Acertei. Uh. Eu acho que ele está pegando leve porque eu também não sei tirar PVP, né? Mas aqui, ó. Ah. F. V, V, V. Pega, 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 pegou, pegou, cara. Que sorte que eu tive agora. Calma aí. Calma, calma, calma. Pegou. Aê. Conseguimos, cara. Eu consegui uma. Eu não estou nem acreditando. Eu consegui ganhar uma vez um PVP. Cara, essa fruta até aqui não é tão ruim, não. Tudo bem que eu acho que o Alkitino pegou tão pesado. E eu espamei muito. Porém, eu estou muito feliz. Se vocês quiserem, eu vou trazer um vídeo aqui, ó. Caçando só Bounce com a Rumble. Cara, talvez seja uma fruta boa. Quem sabe não é a minha fruta preferida para caçar Bounce. Mas é isso. Finalmente conseguimos derrotar pelo menos uma pessoa. E a primeira pessoa que eu derrotei é com a Rumble. Desafiei o Wens aqui também para a gente tirar um PVPzinho só para fazer um teste. Rápido, fácil. Tô esperando só de contar. E acho que já está valendo, né? Eu acho que já. Calma aí. Ó, deixa eu ver se ele vai para cima. Vem para cima. Vem para cima, ó. Eu vou ficar assim, ó. Desviando, desviando. Uh, tá aqui a habilidade. Pega, pega. Ai, não pegou. Cara, ele está de doga. Eu não tenho esquecido disso. Ave Maria. Corre, doidão. Calma aí, calma aí. Corre, consegui correr. Não foi por pouco. Bem pouco. Bem pouco mesmo. Mas conseguimos. Calma. É. Essa habilidade eu pensei que ele ia ruxar em cima de mim. Mas ele não ruxou, não. Ele é frica alcoolista. Ai, ai. O pior que doga é muito ruim para tirar PVP contra. Mas eu acho que dá para eu ganhar. Dá para eu ganhar. Aí, acertei uma. Acertei outra. Acertei outra. Eu acho que eu acertei, né? Acertei. Acertei mais uma. Caraca, eu não estou nem acreditando. Será que eu vou ganhar? Será? Será? Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí. Eu quero ganhar. Eu quero ganhar. Nossa senhora. Bora, bora. Eu vou conseguir ganhar pela primeira vez. Não. Sai. Volta aqui. Conseguimos. Cara, eu estou muito feliz conseguindo ganhar do Aokiti e do Enzo. Cara, eu estou nem acreditando. Talvez seja a minha fruta mesmo. Tudo bem que eu acho que eles também pegaram leve e eu estou só spamando ataque. Eu literalmente não sei nenhum combo. Só fui tacando ataque e eu acho que iria pegar. Mas é isso. Finalmente conseguimos pelo menos derrotar duas pessoas. Mas já conseguimos despertar ela por completa. Que no caso foi o Z, X, C, V e F. E, cara, sinceramente eu estou até bem feliz. Eu não tenho tanta... Caraca, ela dá muito dano. Ela dá... Cara, isso daqui eu acho que vai ser apelão, viu? Essas daqui vai ser apelão para PVP. Meu amigo. Ela dá muito dano. Olha isso. Falta aqui. Aqui. Aí eu já prendi ela com isso daqui, ó. Dá sempre pra prender, ó. O cara nem sai. O cara não consegue nem sair. Ave Maria. Que beleza. Que beleza. Que beleza. Ah, errei. Queria ver se conseguia fazer um combozinho aqui. Mas vai ser algo bom. É uma fruta boa pelo que eu estou vendo aqui. Como é que eu vou usar ela para caçar bounce? Não faço a minha ideia. Mas deve ter algum combinho legal com ela. É... Eu acho que tirando isso, só tem isso. Tirando isso, só tem isso. Outra coisa. Eu estou pretendendo trazer um vídeo só para pegar um notificador de fruta. Mas é um pouquinho complicado. Por quê, Nicolas? Porque é algo caro. Muito caro. Deve ser coisa de mais de 100 reais. Então, um dinheiro não cai da árvore. Pode se dizer assim, né? Mas é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por assistir até aqui. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Fui!